Como ganhar dinheiro em casa com o site Cuponomia, é o que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo de como se cadastrar no Cuponomia e duas formas que eu já usei pra fazer renda extra em casa só usando esse site. Então o vídeo tá super completo, fica aí até o final porque eu tenho certeza que vai valer super a pena. Mas antes, se você quer aprender a fazer o seu dinheiro sobrar todos os meses, mesmo ganhando pouco, eu vou deixar aqui na descrição o meu ebook que se chama Ela Faz o Dinheiro Dela. Por lá eu ensinei todas as estratégias que eu já usei pra fazer o meu dinheiro sobrar ali todos os meses, mesmo ganhando pouco. Então ele tá super completo, eu vou deixar aqui na descrição, depois desse vídeo corre lá pra dar uma olhadinha. Então o que é o Cuponomia? Em 2012 o Cuponomia foi fundado com o objetivo aí, né, de ajudar as pessoas a comprarem com desconto. Então meio que sabe aquelas séries que a gente assiste, que o pessoal compra as coisas com desconto usando cupom? O Cuponomia é basicamente isso, porém em um formato digital. Então você não vai precisar, né, ter ali o papelzinho do cupom pra usar, mas você vai ter desconto em várias lojas online que você fizer a sua compra, tanto por cashback como também pelos cupons que você utilizar. Então eu já vou te mostrar aí o passo a passo de como tudo isso funciona, mas é bem legal porque tem um outro jeito também de você ganhar dinheiro com esse site. Além de tudo isso, o Cuponomia tem parceria com vários sites aí que você normalmente já utiliza no seu dia a dia pra fazer compras e tá perdendo dinheiro e não sabe. Eles também já apareceram em sites como SBT, Globo e vários outros. E todas essas informações você encontra lá no site do Cuponomia que eu vou deixar aqui na descrição. Mas por que que eu tô te falando tudo isso sobre a empresa? Pra você ver que é realmente um site confiável. Porque eu já tô testando aí esse site há alguns meses pra poder trazer aqui pra vocês, porque como sempre eu testo antes de trazer aqui pra garantir que todos os sites que eu traga sejam confiáveis e que você possa colocar os seus dados sem precisar se preocupar. Então eu já tô usando o Cuponomia há algum tempo e tive resultado com eles e por isso eu resolvi trazer aqui pra vocês pra poder mostrar como que eu fiz e como que você também consegue fazer aí na sua casa. Então o cadastro é gratuito e além de ser gratuito você já pode começar com 5 reais na sua conta. Mas pra começar com esse bônus você necessariamente precisa baixar pela indicação de alguém. Então eu vou deixar o meu link de indicação aqui na descrição. Se você quiser apoiar aqui o canal você baixa através dele. Mas se por acaso você não for com a minha cara e não quiser baixar pelo link de indicação minha, você pode baixar por outra indicação também. Desde que você baixe através da indicação de alguém, porque senão você não vai receber o bônus inicial. Então clicando no link que eu vou deixar na descrição você vai ganhar os 5 reais, né? Vai aparecer desse jeito aqui pra você. E é só você completar com o seu e-mail e criar uma senha. Depois clica em cadastrar. É bem simples o processo, não tem segredo, é auto-explicativo. Você entra aqui tanto pelo site no computador como pelo aplicativo. Vai ser super simples, é o mesmo processo. E aí você já vai ter acesso aqui às lojas, aos cupons também que você tem direito de utilizar aí com a sua conta no Cuponomia. Então é bem legal. E se você ficar com alguma dúvida, você clica aqui nesse pontinho de interrogação. Coloca também o seu nome, o seu e-mail e qual que é a sua dúvida. E entra em contato com o pessoal do Cuponomia. O site é bem auto-explicativo. Então assim que você clicar no link, você vai ser direcionado. E tem tanto pra aplicativo como o site também, se você estiver fazendo no celular ou no notebook. E aí você vai preencher ali todos os seus dados, criar uma senha e pronto. A sua conta já tá pronta. Esses R$5,00 iniciais vão ficar no seu extrato até você ter ali o valor de R$20,00 acumulado que você pode sacar pra sua conta corrente. E eu já vou te mostrar como fazer pra conseguir mais dinheiro pra sacar ali pra sua conta. E essa é também a primeira forma de lucrar com o Cuponomia. Que é você indicar os seus amigos pra baixarem. E cada pessoa que baixar através da sua indicação ganha R$5,00 e você ganha R$5,00 também. Desde que essa pessoa complete ali o valor de R$50,00 em compras, utilizando o Cuponomia. O que não é difícil porque hoje em dia qualquer coisa que a gente vá comprar na internet já vai ter dado R$50,00 pelo menos. Então assim que a pessoa utilizar, né, você vai receber esse valor de R$5,00 no seu extrato. Exceto em algumas épocas que tem algum tipo de promoção que você pode ganhar um pouco mais. Mas no geral é R$5,00. Além disso, todas essas regras podem mudar. Eu tô falando das regras que estão vigentes hoje no momento que eu tô gravando. Que é em setembro de 2021. Mas pode ser que tenha mudado alguma coisa quando você estiver assistindo. Então é só você clicar no site pra conferir as regras. Logado no Cuponomia, você vai pegar o seu link personalizado e vai mandar pros seus amigos, familiares, baixarem também o Cuponomia e começarem a usar. E vai ser vantagem tanto pra você como pra pessoa, porque ela também já começa com R$5,00. A segunda forma de lucrar com o Cuponomia é você usar ou o aplicativo ou a extensão, né, pro Google Chrome, por exemplo. Você baixa ali, é de graça. E aí toda vez que você for entrar em qualquer site, se tiver cupom ou se tiver cashback, você vai ser avisado ali, vai aparecer, né, uma notificação. Você clica em ativar cashback, que você vai receber uma porcentagem daquilo que você tá gastando de volta. O processo é bem simples, você vai clicar aqui no Google mesmo, né, no primeiro link que aparece e já vai ser direcionado pra extensão. No meu caso, tá escrito aqui, remover do Google Chrome, porque eu já tenho ela ativada. Mas se você ainda não tiver, vai estar ali pra você fazer o download, é só clicar naquele botão. E aí, você, a hora que entrar em algum site que é parceiro, eu entrei aqui no da Centauri só pra mostrar pra vocês, mas tem parceria com vários sites. E quando isso acontecer, vai aparecer aqui, ativar 4% de cashback. E cada época tem uma porcentagem de cashback. Quando eu tô gravando é 4%, mas eu já peguei até de 10% de volta. Então, depende da época. E a hora que aparecer esse recadinho aqui que já está ativado, você coloca no OK e vai escolher ali, né, um produto que você queira. Então, vamos supor que eu queira alguma coisa a ver com esporte. Vou lá, faço a minha compra normalmente no site, né, coloco os meus dados, tudo certinho. E tá pronto. Eles têm parcerias com Natura, Avon, Americana, Centauro, até no Booking.com. Então, vamos supor, imagina se você vai fazer uma viagem que você gasta, sei lá, 5 mil reais e você recebe 10% de cashback. Enfim, cada site vai ter uma porcentagem de cashback. Nenhum é garantido que seja 10%. Eu ganhei 10% na Centauro, mas, né, depende da época, depende do site. Enfim, mas é uma ótima alternativa você sempre deixar ativada ali a extensão do Cuponomia porque a hora que você for comprar, você já vai conferir se tem algum cashback disponível ou algum desconto e você vai conseguir pagar mais barato por isso. Eles têm parcerias com mais de 2 mil lojas online, então, alguma delas, muito provavelmente, em algum momento, você vai comprar e você vai receber esse cashback ou esse desconto aí. Outro dia, por exemplo, eu fui comprar um tênis na Centauro, que eu já ia comprar de qualquer jeito, mas usei a extensão do Cuponomia e recebi o valor de 20 reais de volta. Além disso, eles tinham alguns cupons disponíveis, eu fui testando um por um até conseguir também mais 10% de desconto. Então, um tênis que ia sair por 200 reais saiu por 170. E aí você pensa, 30 reais é pouco, mas quem despreza um pouquinho não consegue acumular o muito. Então, cada pouquinho de dinheiro que você perde, você está perdendo de alguma forma. E você utilizando, por exemplo, o Cuponomia, é uma ótima alternativa de você não perder esse desconto aí que você poderia ter ganhado. E aí, todo esse valor vai ficar sendo acumulado ali no seu extrato e a hora que você já tiver atingido os 20 reais, você vai sacar para a sua conta corrente. Então, você vai informar qualquer conta, pode ser até uma conta digital, e vai poder pegar o seu dinheiro ali fazendo, assim, uma renda extra, tanto com a indicação, como também com o cashback e os descontos que você ganha ao utilizar o Cuponomia. Então, é um site super legal que eu indico para vocês. E se você quiser baixar, eu vou deixar ele aqui na descrição. Então, se você gostou dessa dica, não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like aqui no vídeo, porque assim você não perde nenhum conteúdo e automaticamente para de perder dinheiro também, porque você fica sabendo das dicas para poder fazer o seu dinheiro render aí todos os meses e até fazer uma renda extra aí na sua casa. Então, se inscreve e eu te espero aqui no próximo vídeo. Tchau!